Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, nesse vídeo eu quero falar desse jogo aqui, o Toy Story Smash It Ele é um jogo pago, dois reais, mas pelo preço, compensa bastante É um jogo muito legal, é um novo jogo da Disney Que, como o próprio nome do jogo diz, tem a ver com os personagens do Toy Story Vamos abrir aqui Vou colocar o som pra vocês Vamos começar aqui Aqui é aquele mesmo esquema Angry Birds, né, que tem várias fases Vamos na primeira aqui O mesmo esquema das estrelas também, ó Apera lá, eu consegui lá algumas estrelinhas Tá Eu vou abrir a primeira fase pra vocês É um jogo muito legal, dá pra passar um bom tempo jogando Return of Zorbs Vou continuar Olha lá, você tem que acertar aqui a mira, ó Olha lá Como que joga? Muito simples, é só você segurar e mirar onde você quer Vamos mirar aqui Vamos mirar no outro aqui também E vamos mirar no outro também aqui, ó Olha lá Se você derrubou o que era pra te roubar Ele vai te dar quantas estrelas você merece No caso aqui eu mereci três estrelas Próximo Daí conforme o... depois do jogo vai aumentando a dificuldade E você também tem que começar a andar Calma, ó Não sei se aqui vai deixar já Desculpa, gente Vou começar de novo Eu vou achar uma fase que tem que andar pra vocês Vejam, ó Deixa eu passar o que vocês viram, ó É bem simples, ó É só você mirar Pronto No começo é fácil, depois vai aumentando as dificuldade um pouco, né? Ó lá Agora aí, agora aqui, ó Daqui a sua fase já começa A falar que você tem que andar de um lado pro outro Então vamos aqui, ó Ó lá Você... Daí agora aumenta a dificuldade Lá, vamos acertar esse aqui, ó Sei que meu dedo tá na frente, mas Vamos ver Tem uma aqui também, ó Peraí Aqui, ó Só você mirar Pronto Que você vai passar de fase Em três estrelas Bom, galera Eu queria mostrar pra você esse jogo É um jogo Assim, muito legal Pra você passar o tempo Ele fica assim, ó No seu aparelho Smash It No jogo do Toy Story É um bom jogo pra você passar o tempo Se você gostou do vídeo Deixe um aí neste vídeo Se inscreva no canal Que fica aqui embaixo E favorite um vídeo Que ajuda na divulgação Bom, pessoal Por hoje é só Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau